É horrível se rejeitar, se sentir descartável, um lixo. Faz a gente se sentir como um real ao lado do dólar e do euro. Às vezes a gente acha que até o peso boliviano vale mais. Mas aí eu te faço uma pergunta. Quem te disse que você era uma pessoa tão especial a ponto de ser indispensável na vida de alguém? Quem te disse que você é o Cristiano Ronaldo do time? Ou então eu te pergunto, Quem te falou que as pessoas são suficientemente inteligentes para escolherem ficar do seu lado? Talvez você diga, Ah, Douglas, você só fala isso porque você nunca foi rejeitado. Eu já fui rejeitado, diversas vezes, desde a infância. Eu lembro que quando ia jogar bola eu era o gandula, quando ia brincar de polícia e ladrão eu era o defunto, e quando os meninos e as meninas iam brincar de médico eu era o recepcionista. Eu também poderia citar que fui rejeitado na adolescência, na vida adulta, seja no trabalho, nas amizades, nos amores. Até o cabelo me rejeitou. Mas eu não vou me fazer de coitado por causa disso. Então talvez você diga, Ah, Douglas, você fala isso porque você já se acostumou com a rejeição. Aí eu te pergunto, Você já se acostumou a fazer obturação sem anestesia? A não ser que você seja o dentista. Ninguém gosta de ser rejeitado. A não ser que quem te rejeite seja o câncer. Mas então, o que fazer com a rejeição? Simples, meu amigo. Rejeita ela. Como? Aceitando. Quando você aceita o fato de que nem todo mundo é obrigado a gostar de você, você está rejeitando a rejeição. Às vezes o mal que te acontece pode virar o bem lá na frente. Uma vez uma garota que eu amava me rejeitou. E um tempo depois eu a encontrei. Ela estava mais bonita, bem sucedida, e morando na cobertura de um condomínio na Barra da Tijuca. Quando eu soube disso, eu fiquei com muita pena dela. E aí eu agradecer aos céus, porque o trânsito da Barra é caótico. Imagina se eu tivesse casado com ela. Foi um livramento. E esse foi o motivacional desmotivado. Porque toda motivação precisa de uma motivação. Envie esse vídeo para quem você quiser. Deixa seu like, curta, siga, compartilhe. E me faça sentir menos rejeitado na vida. Tchau. 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 Tchau.